Ah! Estar no tempo, querendo te ver Porque já não sei, que tá sem você E no meio da frente te chama Pra dizer que te ama E se quero sorrir Cara que pega você pelos braços Esbarque força que roda em seus braços Estar no seu lado, porque não iria Heróis que vem, voltando a mulher Com você e quero sorrir Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você pelo seu jeito Que depois do amor você tem em seu amor É parecido os cabelos que falam de amor Que falam das coisas que causam calor É parecido os cabelos que falam de amor É parecido os cabelos que falam de amor É parecido os cabelos que falam de amor Esse cara sou eu Esse cara sou eu É parecido os cabelos que falam de amor 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 É parecido os cabelos que falam de amor